Vocês, no livro, têm uma defesa da democracia, correto? Sim. Uma dúvida que eu tenho, assim, porque tu acredita que é viável tu transformar um país, ou seja, vou pegar o próprio Brasil de exemplo, tu acredita que é possível a gente desenvolver um país através de um país desse tamanho, através de uma democracia, onde a própria população que vota está presa num ciclo de miséria que é gerado muitas vezes... É gerado pelo Estado, na maior parte, porque toma metade da renda do cara, põe ele numa escola deficiente, não trata ele direito no SUS, e assim vai indo, é um festival de horrores. Então, tu acredita que é possível a gente, via democrática, conseguir votar e mudar o país para melhor, de forma sustentável? Eu acredito que sim, mas não é uma coisa de um dia para o outro, que não é no curto prazo, não é uma coisa que talvez a gente veja o Brasil desenvolvido na nossa vida. Mas aí acho que depende um pouco de quais são os nossos parâmetros de sucesso. Se a gente tiver sempre como parâmetro de sucesso a Suíça, a gente vai se frustrar para sempre, porque a gente está ignorando 300 anos de história, de lado a lado, a gente está ignorando a posição geográfica da Suíça, a história de como o povo foi composto, e está ignorando também a história do Brasil, a posição geográfica, como o nosso povo foi composto. Mas se a gente usar como exemplo de sucesso São Paulo, eu acredito que a gente consegue. A gente precisa calibrar o que é o nosso modelo de sucesso. O Brasil, há 30 anos atrás, era muito pior do que é hoje. O Brasil não tinha orçamento público. Os bancos estaduais tinham remitir dívida. Os governos estaduais podiam pegar empréstimo do próprio banco estadual. A gente precisa recalibrar o que é o nosso modelo de sucesso. E por que eu acho que a democracia é necessária? Por dois motivos. O principal é porque a democracia não está para ser substituída por nenhum modelo, na minha visão, melhor. Os modelos que hoje estão postos para a substituição, o alternativo à democracia, ao one man, one vote, ao sufragio universal, são modelos, em geral, piores. Modelos, pelo menos, que eu não desejaria ser parte. Você pode dizer, mas Singapura, a gente tem exemplos de estados autoritários que conseguiram desenvolver economicamente uma sociedade. Mas eu, sinceramente, preferiria morar em outro lugar onde há liberdade política mais envolvida, liberdade para você ser uma pessoa normal, do que num modelo de sociedade daquele. E por que eu acho que a participação é importante? A participação é importante porque eu acho que aqueles que governam precisam ser accountable, precisam prestar contas para a população de tempos em tempos, precisam ter medo de não voltar mais, precisam ter medo da avaliação do eleitor. Eu entendo que a democracia tem problemas, eu entendo que os incentivos são ruins e que no Brasil são piores ainda. a gente pode falar de como os piores chegam ao poder, a gente pode falar de como os piores chegam ao poder e tentam se perpetuar. Na semana passada, o Libris mandou o nosso advogado, o Irapuã, para arguir no STF contra o Fundão. Então, imagina que num momento de supercrise a gente está colocando mais de um bilhão de dólares, mesmo com o câmbio defasado. A gente está colocando um bilhão de dólares para políticos fazerem campanha, o que em qualquer sociedade é um absurdo, mas ainda assim, na minha visão, tem uma questão de participação, que acho que você responsabiliza por tanto o político quanto o eleitor e tem uma parte de as alternativas que eu vejo não me parecem sociedades onde eu preferiria viver, mesmo em comparação com uma democracia nenhuma andende como a brasileira.